Olha só o tamanho da carreta que vem chegando aqui na absoluta carregadinha de Corsa Wind com um preço que você não vai poder perder, que os meninos estão aqui me contando que realmente esse preço está irresistível, eu quero saber, porque você não falou pra mim quanto vai sair um Corsa? Mostra aqui, aproveita, ó, tá ali, ó, já descarregaram esse aqui que é um zerinho, zerinho, o Corsa Wind 2001, por quanto vai sair? Jani, preço negociado com a fábrica, tá? R$ 13,490, preço final de semana. Tem que vender tudo que está chegando na carreta? Tem que vender tudo que está chegando na carreta. Então não pode perder não, tem que vir pra cá. E se quiser semi-novo, olha, tem muita, muita opção. Eu vou dar um exemplo deste Vectra, mostra aqui pra gente, ó, esse Vectra é um 2.2? Isso, é um Vectra GLS 2000 2000, tá? 2.2, completo por R$ 31,990, vou fazer esse final de semana e vou dar transferência gratuita também. Oba! E o Astra Sedan GLS? Esse é um Astra Sedan GLS 16 válvulas, 2000 2000, eu tenho várias unidades, tanto de Vectra como de Astra, tá? Pra esse Astra eu tô fazendo R$ 28,490, mas eu tenho vários Astra que eu vou mexer em preço e vou aceitar a oferta pra esse final de semana. Vem cá, pra semi-novos, como é que está com relação à taxa? Taxa de juros, pra esse final de semana eu consigo fazer ainda R$ 1,99, tá? Ótimo, dá pra esse final de semana? Pra esse final de semana, Jani, vou fazer R$ 1,99. Já viu, tem muitas opções de carros semi-novos, tem Corsa Wind chegando na carreta aí com um precinho pra lá de bom, tem Tracker várias unidades. É, vir pra cá de domingo a domingo na Avenida Direitos Humanos, 770 no Emirim, qual o telefone, Alexandre? Isso, aqui é 3959-7000. Absoluta, absolutamente correto, você vai encontrar seu carro nesse final de semana. Vem pra cá. Vem pra cá.